Quero parabenizá-lo pela condução dos trabalhos, até por seu presidente que quero trazer a este plenário um debate já muito conhecido acerca da pretensão que têm os ideólogos de gênero e da busca que fazem no sentido de usar o espaço das escolas e o espaço das creches para perpetuarem as suas ideologias. E os programas, eles se dividem em dois temas e um desses temas é o da erotização infantil, um projeto que está inserido na ideologia de gênero e objetiva trabalhar a cabeça das crianças no sentido de que elas abram o seu entendimento, o seu pudor para a questão da sexualidade. Ocorre, senhor presidente, que a criança tem a fase cognitiva e nesta fase ele está despreparado para o debate que acontece na escola, até porque de um lado tem um adulto que é o professor e ele é apenas uma criança na fase cognitiva. E a criança, como dizem os psicólogos, elas não sabem discernir entre orientação, mandamento e sugestão. Elas estão preparadas para esse debate. E a biologia, que já é ensinada nas escolas e não estamos contra a biologia que é a ciência, ela traz as etapas desse ensinamento, compreendendo também as etapas do crescimento psíquico-emocional das crianças, do adolescente e do jovem. De tal maneira que tivemos uma triste informação de que lá no meu querido Ceará, em Fortaleza, em que pese ao registro a prefeitura ter emitido nota que isso não está acontecendo, mas se não estiver, parabéns. Mas há um material farto no sentido de trazer à baila a preparação de professores e trazer à baila aquilo que chamam de erotização infantil. Eu tenho que respeitar o palavreado dessa tribuna, mas é mais ou menos assim, presidente. Coloca criancinhas ainda pequenininhas na banheira e diz ao meninozinho que ele é o cadeadinho e a meninazinha que ela é a chavinha, que ela é o cadeadinho e ele é a chavinha do cadeado. E por aí vai indo. E este tema tem trazido uma série de dissabores para a paz de todo o Brasil. Porque eu compreendo que esta questão da sexualidade, isso é muito claro também na Constituição, isso é um dever dos pais. Estas crianças estão na fase da puberdade e nós não podemos admitir. E se isto vem acontecendo lá no meu querido Ceará, lá em Fortaleza, fique o recado deste deputado, que também é uma posição da frente parlamentar evangélica no sentido de repudiarmos tais procedimentos, quer seja lá e quer seja em qualquer parte do Brasil. É preciso de respeitar a família tradicional, é preciso de respeitar a ciência, é preciso de respeitar as faixas etárias e nós percebemos que ainda existem grupos de ativismo que insistem nesta temática, a exemplo recentemente de uma lei que tentaram, que fosse votada na Comissão de Direitos Humanos, a família do século XXI, a família do Tudo Pode. Fica o registro, fica a minha posição, fica também o externar do meu repúdio a pessoas que insistem em detrimento da imensa maioria dos brasileiros, que estão dizendo, respeite a família tradicional nos modos da ciência e da criação. Obrigado. 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 Obrigado.